Sejam bem-vindos ao canal Belas no Trânsito e no vídeo de hoje eu vou responder a dúvida de um seguidor meu lá no Instagram. O Jonas, ele me contou a seguinte história, ele disse que ele tá fazendo aulas práticas, ele ainda tá na autoescola e ele tá com muita dificuldade na hora de mudar a marcha, porque tá acontecendo muito tranco e ele ainda não conseguiu entender por que que tá acontecendo isso e quer muito melhorar. Então eu vou ensinar pra vocês todos os detalhes, detalhes inclusive que não são ensinados na autoescola ou que quase ninguém ensina na autoescola, que vai fazer a diferença na hora de você mudar de marcha você vai aprender a fazer a troca corretamente e acabar com esse problema. Bora lá aprender? Então vamos lá gente, a primeira coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção não é só no movimento que eu vou fazer aqui em cima na alavanca de marcha eu quero que vocês prestem atenção nos meus pés, que é ali que tá todo o detalhe na hora de mudar a marcha corretamente e não acontecer o tranco. E a gente falando de autoescola, a autoescola aqui na frente eu acho muito bonito quando o instrutor para o carro assim e vai explicar com detalhes o que que o aluno tá fazendo isso é muito importante. E o que eu vou falar aqui, pode ser que ainda... quem tá fazendo autoescola ou quem já fez, já passou a prova, não passou por esses detalhes são detalhes que são importantes da gente ir lá e voltar e mostrar que faz a diferença na hora que a gente tá dirigindo porque ninguém gosta de dirigir e ficar dando tranco, né? A gente fica incomodado com isso então eu vou mostrar pra vocês como que talvez você tenha aprendido e um detalhe que pode fazer toda a diferença na hora de você trocar de marcha que não vai acontecer o tranco então eu vou sinalizar aqui, eu vou mostrar pra vocês na prática, eu vou sinalizar aqui que a gente vai sair tem bastante movimento de carro, vou engatar a primeira marcha e vou falar exatamente como de costume a gente aprende, inclusive foi como eu aprendi na autoescola a trocar a marcha, ó então eu vou sair, ponto na embreagem, vou acelerar, aí fala, acelera! aí a pessoa acelera, troca a segunda por que que, fala assim, acelera? ele não diz pra você o quanto de aceleração, ó por exemplo agora, fala assim, vai trocar pra terceira, acelera! aí o aluno acelera, 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 aperta a embreagem passa a terceira e volta a acelerar junto com o pé na embreagem então o que que isso faz? faz o carro dar um tranquinho pra frente porque você não terminou de tirar o pé da embreagem ainda e você já tá acelerando então você tem que ter bastante cuidado em relação a isso, ó vou reduzir aqui e vou mostrar pra vocês o movimento dos pés que vocês vão estar fazendo pra poder melhorar isso, ó primeiro, você vai acelerar, mas você não precisa acelerar tanto já chegou no 20, aperta a embreagem, para de acelerar passa a terceira marcha, tira o pé da embreagem e volta a acelerar você vai ver na câmera dos pés que eu levanto o pé do acelerador aperto a embreagem, faço a troca de marcha e quando eu tô terminando de tirar o pé da embreagem aí é que eu volto a acelerar gradativamente se você faz essa aceleração junto com o pé na embreagem certamente ele vai dar um tranco, tá? então como que a gente aprendeu? vou reduzir aqui novamente quando você vai passar a marcha, você não precisa dar essa acelerada tão forte ó, agora por exemplo, já tô no 20 eu nem tô acelerando, ó eu posso apenas apertar a embreagem trocar a terceira, tirar o pé da embreagem e voltar a acelerar eu não preciso dar aquela acelerada forte porque que na maioria das vezes na autoescola ele ensina você a dar uma acelerada forte antes de trocar a marcha pra evitar que você deixe o carro morrer, tá? porque é melhor você dar uma acelerada e o carro não morrer do que de repente você não alcançar a velocidade ideal pra aquela troca de marcha e você acabar deixando o carro morrer numa hora da prova que pode ser crucial na hora que você tá dirigindo no trânsito, nem tanto mas na hora da prova isso pode ser crucial você vai perder dois pontos, vai ficar mais nervoso na hora você talvez não vai conseguir ligar o carro cortamente pode ser até reprovado então preste atenção nisso que eu vou mostrar pra vocês novamente ó, vou reduzir aqui vou voltar pra segunda pra passar no quebra-mola bem devagar passei pelo quebra-mola, volto a acelerar agora eu vou passar a terceira, ó se eu já alcancei os 20km embreagem, terceira tiro o pé da embreagem e depois volto a acelerar o que que está acontecendo pra você dar o trampo? você está acelerando antes de tirar o pé da embreagem é por isso que acontece o trampo vou mostrar tentar mostrar pra vocês aqui, ó seta pra direita vou olhar aqui o retrovisor vou reduzir a marcha vou virar aqui na e vou mostrar aqui pra vocês como eu vou virar aqui a direita aqui eu nem vou desenvolver a marcha ainda estou andando no limite da velocidade vamos lá vamos mudar a marcha sem dar o trampo então, ó acelerou chegou nos 20km eu aperto a embreagem olha lá no meu pé levantei o pé do acelerador terceira tiro o pé da embreagem e volto a acelerar não faz a aceleração junto vou reduzir aqui, ó muito buraco não faça a aceleração junto com o pé na embreagem porque aí ai muito buraco aqui gente, ó tremeu um bocadinho não se preocupa não vamos entrar aqui na direita aqui pra gente sair fora dos buracos porque quando a câmera balança aí fica difícil de entender vamos voltar aqui no plano pra vocês entenderem direitinho vou entrar aqui à esquerda até pra gente poder mudar a marcha corretamente vou sair aqui, ó e esse tranco acontece principalmente entre duas marchas da primeira pra segunda e da segunda para a terceira e acontece muito na hora da redução mas a gente não tá falando da redução agora especificamente a gente tá falando da mudança de marcha da troca de marcha então quando a gente tá indo pra cima esse tranco que também pode ser identificado como um soquinho um solavanco, né o tranco é mais uma agarrada o soquinho ele meio que você tá dando uma trepidada ali na hora de mudar a marcha então, ó lá, ó tô de segunda não precisa acelerar muito pesado aqui no acelerador, ó alcancei a velocidade aperto a embreagem levanto o pé do acelerador passo a terceira tiro o pé da embreagem volta a acelerar tá? porque se eu faço isso junto ele vai dar o soquinho vou tentar mostrar pra vocês é tão automático isso é... quando eu tô dirigindo que às vezes até fazer o errado é difícil né? até fazer onde vocês estão errando é difícil mas eu vou tentar fazer aqui essa o movimento que vocês estão tentando fazer que vocês estão fazendo aí que tá dando o soquinho tá dando o solavanco pra vocês perceberem onde que tá errando e poder consertar tá bom? vou tentar aqui vou reduzir aqui no quebra-mola e a gente vai fazer a mudança de marcha pra terceira passando o quebra-mola aqui, ó ó, acelerei aí eu dou uma aceleradona porque meu instrutor ensinou acelera, acelera ó, cheguei no limite aperta a embreagem terceira aí antes de tirar o pé ó antes de tirar o pé da embreagem eu já dei uma acelerada o carro deu aquela puxadinha pra frente deu pra pegar a puxadinha aí? deu, né? então, é exatamente isso que eu quero mostrar pra vocês e não precisa você fazer isso que você tá acelerando junto com o pé na embreagem que é por isso que você tá errando vou mostrar mais uma vez o correto pra gente poder finalizar vou reduzir aqui, ó e outra coisa dificuldade que vocês têm na hora de dar troca na alavanca aí vocês vão assistir outra aula pra vocês treinarem a posição ó acelerei não preciso acelerar muito embreagem tira o pé do acelerador terceira tira o pé da embreagem volta a acelerar tá? eu acho que ficou bem clara a sequência do que vocês devem fazer com os pés movimento dos pés e dessa forma não vai acontecer o tronco então grava isso aí na cabeça de vocês não precisa dar uma aceleradona tão forte pra poder trocar a marcha o que você precisa é chegar na velocidade ideal pra realizar pra realizar aquela troca a velocidade de primeira pra segunda é muito rápido então você não precisa dar uma acelerada forte a partir do momento que o carro já começou a movimentar você já vai conseguir fazer essa troca de segunda pra terceira também não demora muito alcança muito rápido os 20 km então você não precisa acelerar tão forte observem o quanto você tá acelerando aí a força que você tá colocando no acelerador pra chegar até a velocidade ideal melhorando isso não vai acontecer soquinho não vai acontecer tranco não vai acontecer solavanco na hora que você mudar de marcha já a quarta e a quinta você não consegue sentir com tanta facilidade tá então por isso que eu nem mexi na quarta e na quinta mas da primeira pra segunda e da segunda pra terceira pode ter certeza que vocês fazendo esse procedimento com os pés não vai acontecer mais soquinho tranco nem solavanco nem mais nada espero que vocês tenham gostado do vídeo que vocês tenham entendido percebam isso na sua aula percebam isso quando vocês estiverem dirigindo e consertem que eu tenho certeza que vai ficar show de bola tá bom? ó beijo da Isa